E finalmente chegou o meu dia, o dia que eu precisei finalmente levar o meu pet pra fazer uma cirurgia e não foi nada fácil, gente, que, né, cirurgia é dinheiro e nesse vídeo eu vou contar toda essa minha história com o Artemis, que ele tá aqui, ó, já todo dengoso, já está em casa e eu vou contar como é que foi essa aventura nossa aqui no país onde eu moro, então solta aí a vinheta. 2, 3, 4, up your hands. Tendo um comportamento um pouco diferente, assim, principalmente na hora de fazer o xixi, urinar, eu vi que ele tava numa posição diferente e ele miava muito, só que aí eu achava que era porque ele era bem falante, né, ele tava ali se comunicando e era uma comunicação que ele tava querendo dizer alguma coisa, sei lá, só jogando conversa fora. Eu nunca imaginei que esse miado dele era miado que ele tava sentindo de dor, né, nunca me passou pela minha cabeça, né, porque era um miado pra mim que era um miado comum. E aconteceu que ele começou a fazer xixi fora da caixa de areia. Ele não fazia muitas vezes, fazia uma vez ou outra fora da caixa de areia. E eu comecei a achar estranho, eu falei, nossa, será que ele tá demarcando? Porque ele já fez isso quando ele não era castrado. Ele começou principalmente quando tinha outros gatos aqui, porque eu ajudava a cuidar de outros gatos que tinham sido abandonados e eu trabalhava como lar temporário, né, então eu trazia outros gatos, os outros gatos ficavam aqui em casa. Só que não presta isso, porque o Artemis, ele é muito territorialista, ele não gosta de outros gatos, ele briga. E ele começava a fazer urinar aonde os gatos iam pra demarcar território, né, aí eu castrei ele e parou com isso. Aí ele voltou, ai, estou dormindo aqui, ele voltou a fazer isso, né, a mijar fora do lugar, ele mijava no carpete, no meu travesseiro, e qualquer outra que era macio e que era absorvível, né, ele ia lá e mijava, urinava. Eu até achei isso muito estranho. Até que ele começou a urinar sangue, né, tipo, não muito sangue, tipo umas gotinhas de sangue. E eu comecei a perceber que, tipo, que eu apertava um pouquinho ele perto da área da bundinha dele, ele já se mijava. E ele não se mijava na posição normal que um gato mija. Quem tem gato sabe qual é a posição normal que um gato mija, né, ele colocasse numa posição que a gente teve que estar com dificuldade. Eu já fiquei, assim, preocupado, né, quando o gato começou a mijar muito fora do lugar, já foi, nossa, tem coisa errada aí. Aí foi quando eu decidi levar ele no veterinário, isso passaram três semanas, né, nessa época. E só que ele já estava miando muito antes disso e eu nunca nem podia imaginar que meu gato estava, tipo, quase morrendo, né, esse dia de dor. Aí eu fui sexta-feira, não, quinta, quinta ou sexta-feira, aí eu não lembro, gente, acho que foi quinta ou sexta-feira que eu fui no médico, no veterinário, levei ele de noite. Aí ele fez um exame que custou nove, eu vou falar, assim, por alto, assim, reais, tá bom pra vocês entenderem. Novecentos reais foi bem caro, né, eu já paguei, assim, este ano, mas era importante porque eram exames que iam ver o que ele estava tendo com ele, né, que podia ser, era com certeza alguma coisa no trato urinário dele, pode ser milhões de coisas. Aí ele fez exame de sangue e fez ultrassom. No exame de sangue não deu nada, assim, estava tudo normal no exame dele, mas no ultrassom, minha gente, deu que ele estava com várias pedras na bexiga. Eu nem sabia que era, podia ter tantas pedras, assim, um colar inteiro, né. Eu vi o ultrassom, o médico me mostrou, o veterinário foi super atencioso e ele me mostrou todas as pedras, né, mostrou como é que era, eu fiquei, assim, chocado. Gente, quantas pedras, né, e em chinês eles falam que é cristal, né, vários cristais, né, porque realmente parece com cristal, né, eu pedi até pro Fabrício colocar aí o exame de urina dele, na biópsia, mostrou vários cristais no exame dele. Você pode ver que realmente parece com cristais, né, e já tinha cristais ali no canal dele pra onde fazia o xixi, que iam impedir que ele fosse fazer xixi, e que, por isso que doía bastante e tava rompendo ali os vasos ali, por onde saía a urina dele na bexiga. Isso, ele tava sentindo muita dor, eu fiquei assim, nossa, meu gato precisa de dor, né, aí eu perguntei, faça a cirurgia pra agora, porque ele falou que meu gato já tava numa condição que ele podia vir a falecer a qualquer momento, morrer de dentro pra fora, sabe, tipo, era, é uma forma assim, parece uma tortura, né, ninguém merece sofrer desse jeito, né, e eu fiquei assim, desesperado com meu gato, né, e quando eu vi a conta, minha gente, é, deu quatro, assim, de cabeça, o Fabrício vai colocar aí todos os recibos aí que deu, né, deu quatro mil e seiscentos reais, gente, eu chorei assim, falei, meu Deus, onde que eu vou arranjar esse dinheiro todo, né, a minha sorte é que aqui na China a gente paga, aqui onde eu moro, em Beijing, eu pago aluguel a cada três meses, né, eu pago de uma vez, três meses, porque é do meu contrato, e eu tinha, e todo mês eu economizo do mês que eu vou pagar, obviamente, né, e eu já tinha salvo desse mês e eu tinha ainda algumas economias, é, quem me acompanha lá no Instagram sabe que a cada três meses eu vou pro, eu vou no banco pra mandar dinheiro pra fora, pro exterior, porque esse dinheiro é uma conta que eu tenho pra minha aposentadoria pro meu futuro, sabe, a gente precisa, é, é, economizar o nosso dinheiro, então, quando eu mando esse dinheiro pra fora, eu fico sem acesso a ele, eu assinei um contrato, e esse contrato, ele me impede de sacar o meu dinheiro, ele tem que ficar ali depositado por pelo menos dois anos, e eu sou obrigado a pagar isso, tem que dar o meu jeito pra pagar, e na época eu fiz porque quando eu voltei, é, voltei pra China, quando eu quis sair da China, eu senti muita dificuldade de manipular o meu dinheiro, porque o Banco da China não queria que eu mandasse meu dinheiro pra outros bancos, eu como estrangeiro, eu tenho várias limitações dentro do Banco Chinês, então, quando eu voltei, eu falei, não, eu preciso colocar o meu dinheiro, investir meu dinheiro em alguma coisa fora da China, que é pra eu poder, é, manusear bem o meu dinheiro, e ter a certeza de que quando eu sair da China eu vou poder ter acesso ao meu dinheiro, porque, por exemplo, se eu tirar, colocar o meu dinheiro no banco, em qualquer banco chinês, se acontecer porventura alguma coisa, eles mudarem o cadastro, ou o meu carro chip no meu cartão quebrar, e eu precisar alterar, precisar de fazer alguma coisa que eu preciso do banco, eu preciso voltar na China, fazer isso pessoalmente, agora imagina você, gente, voltar pra China pra gastar um dinheirão, e sendo que é uma coisa do seu banco, imagina que se você não pode usar seu cartão, como é que você vai pagar uma passagem pra China, é complicado, né, e isso me abriu bastante os olhos, eu falei, nossa, eu preciso fazer alguma coisa, e foi quando, é, uma pessoa me deu essa indicação de investir o meu dinheiro em um banco no exterior, porque aí eu podia, é, manusear o meu dinheiro no futuro, né, e foi isso que eu fiz, então, mando o meu dinheiro, mando o dinheiro certinho, e eu só fico com o meu dinheiro, gente, que é aquele dinheiro que eu vou ali gastar pro aluguel, e pra passar o mês, né, aí, esse dinheiro me salvou, eu também tinha um dinheiro pra receber, que foi o dinheiro que eu fiz das lives do AliExpress, comecei a fazer live no AliExpress por um mês, fiz, né, fui contratado, e recebi o meu dinheiro normal, e aí, só que eles não renovaram o projeto, que o projeto foi pra outro lugar, né, inclusive, eu tô até esperando, até pedi pra eles me colocarem, que agora eu preciso, realmente, bastante do dinheiro, aí, aconteceu que eu, no dia que eu tinha que pagar a cirurgia, gente, acho que foi uma coisa, assim, divina, porque de tarde, caiu esse bendito dinheiro dessa live, foi, tipo assim, os anjos anunciando que eu ia precisar desse dinheiro, e foi esse dinheiro que me salvou, então, eu peguei o dinheiro do meu aluguel, mais esse dinheiro das lives, e deu, paguei o ultrassom, paguei a cirurgia, e depois, eu tive que pagar o remédio do Artemis, que, obviamente, né, ele, nos exames, na biópsia, também deu, porque ele estava com cistite, que é provocada por uma bactéria, que ela entra ali no trato urinário, quando tá acontecendo alguma coisa, né, quando tem um ambiente propício, e como ele estava com essas pedras na bexiga, e elas estavam meio que rasgando a parede da bexiga, foi um ambiente propício pra, pra bactéria se instalar ali, então ele tá tomando ainda esse remédio pra bactéria, e por isso que ele tá aqui no meu braço, porque ele já tá quase querendo dormir, quando ele toma esse antibiótico, ele dá uma deitada, porque é bem forte, né, uma pílula, ele vai tomar esse antibiótico aí por, pelo menos, uma semana, e se ele melhorar em uma semana, aí já corta, né, se ele começar a fazer xixi normal, sem nenhuma, na posição dele, normal. Então, no momento, ele está se recuperando, e eu vou falar pra vocês, que dessa vez, agora, gente, daqui a dois meses eu preciso pagar meu aluguel, e eu não tenho dinheiro do meu aluguel, eu vou pagar, eu vou pagar três meses de aluguel, né, e eu vou ter dois meses, vai faltar um mês, que é desse mês que eu tirei o dinheiro, desenterei. Aí eu também tive gente que gastava com a ração, porque, obviamente, quando o gato tem um problema urinário, ele tem que usar uma ração urinal, acho que é assim que fala, que é uma ração especial, que é pra, quando o gato absorver essa ração, ajudar na quebra de minerais que podem, aí, ocasionar, dentro do organismo do gato, esses cristais, pra não dar cristal na bexiga dele, né, nem na bexiga, nem na ureta, nem no jeans, enfim, nenhum lugar. Então, essa ração, ela é bem, mas bem cara. Ai, gente, olha, Artemis! Pois é, se você quiser ter pet, saiba que cuidar de pet, a gente não é fácil, não. Você vai ali no médico, é mil pila que você gasta com o seu bichinho, gente. Então, quando você for ter bicho, ter animal, pense nisso que é caro, né, você não pode pegar o pet sem pensar nos cuidados que você vai ter que gastar com ele, né, com dinheiro, né. Peraí, o que ele quer? Ai, acho que ele quer dormir já. Então, voltando. Então, eu desinterei o dinheiro do meu aluguel e daqui a dois meses, especificamente, eu vou ter que pagar meu aluguel e eu juro pra você que eu não sei como é que eu vou fazer pra pagar esse aluguel, porque eu não vou ter esse dinheiro. Eu tenho como fazer esse dinheiro que eu paguei na cirurgia da Artemis. Eu paguei tudo em cash, gente, porque aqui eu não tenho cartão de crédito, então eu economizo e pago ali em cash. E eu não sei como é que eu vou fazer pra pagar esse dinheiro, eu tenho como ter de volta esse dinheiro, né, trabalhar pra conseguir, mas eu fiz as contas e eu só consigo recuperar todo esse dinheiro que eu gastei nesse mês daqui a quatro meses no máximo, assim, muito assim, esperançosamente quatro meses, visto que eu não tenho nenhum trabalho extra, porque quando estourou essa crise aí no mundo, as empresas que eu fazia trabalho aí de casa remoto começaram a não procurar muito, né, porque elas queriam, não sei o que aconteceu, eu acabei perdendo. E também quando eu perdi o primeiro canal, eu já tinha ali umas propostas em vista de pessoas que queriam fazer anúncio, alguma coisa assim, só que aí eu perdi o canal, aí eu falei, ah, espera um mês pra eu voltar pro canal, porque eu tinha ainda a esperança que o canal antigo ia voltar, aí o canal antigo não voltou, aí duas pessoas que eram de duas empresas aí se distanciaram e acabaram achando que não seria muito interessante, aí teve toda essa crise aí. E eu acho que no final das contas eles acabaram usando uma outra pessoa e tá ok, né, a vida, né, quem tá ali disponível pega o trabalho e quem não tá a gente entende, no momento não tive, então acabei perdendo esse trabalho. Então no momento eu só tô com o meu trabalho mesmo que eu faço, normalmente na empresa de games, e se surgir algum outro trabalho, né, só que a gente não conta com ovo no brioco da galinha, né, então se surgir ótimo, mas se não surgir, né, o que eu vou fazer da vida. Então eu tô pensando o seguinte, como eu tenho aqui esse canal com vocês, eu tô pensando em voltar pra fazer as lives no final de semana, porque aí no final de semana eu consigo fazer as lives, receber dinheiro de superchat, que é uma forma da gente, então tá trabalhando e tá entregando alguma coisa no produto pra vocês e algumas pessoas gostam quando eu faço live, então eu vou voltar a fazer lives no final de semana, eu não sei muito bem qual vai ser o conteúdo, muita gente me pede pra eu fazer live na Twitch, na outra plataforma e tal, só acontece o seguinte gente, eu, Edivan Fleury, eu já tentei levar meu público pra outras plataformas, mas a conversão de pessoas, ou seja, pessoas que saem daqui do YouTube pra eu me acompanhar em outra plataforma, é muito pequena, eu não tenho essa influência assim, tipo de pessoas assim, que são muito maiores do que eu, que consegue converter as pessoas de lá. Então nessas plataformas você tem que ter vários requisitos pra poder começar a monetizar, você tem que ter uma quantidade X de horas, uma quantidade X de inscritos, enfim, um monte de Paranauê, e fora que eu moro num país em que é extremamente difícil que as plataformas aceitem a monetização, então por exemplo, no Instagram, a minha conta, ela tá considerada como uma conta daqui do país onde eu moro, que eu não posso falar o nome, e eu não posso monetizar, nem Reels eu tenho no meu Instagram, que é um negócio desse, então eu nem sei se um dia eu vou poder monetizar. Facebook, a mesma coisa, eu não posso monetizar porque a minha conta está como daqui desse país, e esse país não pode monetizar, né, tem vários países que não podem monetizar. Então só me resta assim, o YouTube, porque eu preciso de um dinheiro pra hoje, aqui vai ter várias pessoas sugerindo outras coisas, mas gente, eu tentei de tudo. E nesse momento eu preciso fazer alguma coisa, né, porque o aluguel vai vencer e as pessoas não vão querer saber se eu vou ter o dinheiro ou não, né, então eu tenho ainda o dinheiro aqui pra receber do YouTube, da AdSense, né, então eu vou tentar turbinar esse dinheiro através do Superchat e tentar ver se eu consigo, né, fechar o próximo mês com pelo menos dois mil dólares. Você vai falar, nossa, eles vão dois mil dólares, gente, só que dois mil dólares eu não recebo dois mil dólares todo mês. Primeiro saque eu fiz em fevereiro deste ano e foi mil e quatrocentos e alguns dólares, eu vou pedir pro Fabrício colocar aí na tela o quanto que eu faço por mês, mas basicamente varia, às vezes eu faço cem dólares, às vezes eu faço cinquenta, esse mês que tá dando um pouquinho a mais, tá dando tipo duzentos e poucos dólares, mas não é muito comum, então geralmente eu faço de cinquenta a cem dólares aqui no canal e isso é muito pouco pra sobreviver, gente, a gente tem, é, ninguém pra pagar transporte, a gente come, a gente faz um monte de coisa e a gente sabe que isso tudo, isso é dinheiro, né, ninguém consegue viver com cem, eu não consigo viver com cem dólares aqui e fazendo tudo que eu tenho, eu não tenho nenhum padrão de vida, assim, muito extravagante, não fico por aí viajando, não fico comprando coisas caras, não fico usando coisas de marca, eu levo uma vida comum, né, trabalho e tal, então pensei nisso, assim, ah, eu vou tentar turbinar esse dinheiro, né, e lembrando que esse dinheiro ainda divido com a minha mãe, porque eu faço questão de ajudar a minha mãe, né, porque eu acho que, é, o filho, o filho e a filha, a gente como filho, a gente tem que ajudar nossos pais, quando a gente cresce, então esse dinheiro, pra você ter ideia, o dinheiro de fevereiro que eu ganhei no YouTube, foi tudo pra minha mãe, eu falei, dei pro meu irmão, né, que meu irmão que faz o recebimento, cai tudo na conta dele, eu falei, ah, manda pra mãe, a mãe resolve que ela vai fazer com o dinheiro, que ela já é uma senhora, e ela não tem, ela não tinha plano de saúde, né, então, é um dinheiro que ajuda pra ela, e caiu, sei lá, 6 mil, 7 mil reais, mas você sabe que um plano de saúde, tipo, pra uma senhora de mais de 50 anos, 7 mil pra um plano de saúde é muito pouco, não tem plano de saúde de 7 mil, gente, é muito mais dinheiro, então eu não sei mais o que fazer, eu tô, assim, um pouco, assim, desesperado, porque eu consigo fazer esse dinheiro, esse dinheiro acontecer, mas só daqui a 4 meses, no máximo, né, tipo assim, sendo bem otimista, 4 meses, mas eu preciso de dinheiro pra, daqui a 2 vezes, pagar meu aluguel, então, como eu tenho esse dinheiro do YouTube, eu vou, é, com a ajuda de vocês, fazer essas lives, e a gente consegue pagar esse dinheiro, a gente acha que a gente consegue, né, eu não sei como é que eu vou conseguir mandar esse dinheiro pra minha mãe, não sei como vai ficar, né, eu tô, assim, numa angústia, gente, quem tem aí ansiedade sabe como é que isso pra do mesmo, eu boto minha cabeça pra, pra, na cama, e eu fico, assim, com a cabeça, assim, rodando, tentando imaginar o que que vai acontecer, é, eu também tenho o Paypal, se você quiser ajudar pelo Paypal, faço até um post no Instagram pra divulgar, então, se você quiser mandar dinheiro, qualquer contribuição, sei lá, 50 centavos, ou só um oi, tudo bem, compartilhar esse vídeo, eu também, é, aceito, que eu tô numa situação que eu estou realmente precisando, tá bom, gente, então, é, é isso, né, né, então, vou fazer mais conteúdo, tá, investir aqui pra ver se a gente consegue mais monetização aqui pro canal, né, e, é isso, beijo pra você, e até a próxima, tchau, tchau.